Yusuke Urameshi participa do torneio que indicará o sucessor da Mestra Genkai. Na eliminatória, vencem Kazemaru, Shorin e Kwabara. A última batalha dura é de Yusuke Kibano no meio da escuridão. Será que Yusuke tem chances de ganhar essa luta? Daewon Kumbak-shu! A Dura Batalha. Versão Brasileira, Audio News, Rio. O Yusuke perdeu, é? Está decidido. Está tudo acabado. Yusuke Urameshi. Yusuke, reage, rapaz! Levanta daí, levanta! Contra-ataca, vai! Saiba que ainda não acabou. Puxa, você me surpreende. Tem uma resistência incrível. Evitou que eu acertasse um ponto crítico seu. Mas está muito prejudicado. Eu sinto que sua força está no limite. Eu vou acabar com você. É impossível lutar nesse estado. Reaja, imbecil. Anda, reaja. É verdade, mas por outro lado... Quanto mais ele é pressionado, mais a força espiritual dele se intensifica. Se alimenta, Carla. Mesmo que eu veja, não tenho tempo de escapar-te. E como é que eu faço agora para localizá-lo? Eu acho que eu já sei. Isso. É melhor, senhora. Além de não enxergar o seu estado, ela se mata. Corra para o seu bem! Agora eu te peguei. Como é que é? Eu vou te deixar em pedaços, cara. Eu vou te quebrar todinho. É isso mesmo, Yusuke. Vai fundo, anda! Você foi esperto, mas eu sou um homem que enfrentou todo tipo de luta. Tenho muita experiência e conheço várias técnicas. Não? Não. Arremesso super-turbilhão. Não tem jeito mesmo. Se ficar longe, não dá para enxergar. Se consegue pegá-lo, o sujeito tem reação rápida. O único jeito é usar o legão, mas o uso é limitado a uma vez por dia. Além disso, ele precisa saber a posição exata do inimigo. Moleque, preste muita atenção. Deve estar preparado para aguentar o que vou fazer. Yusuke, levante-se! Eu não sabia que você era tão mole assim! E então, rapaz? Não vai se levantar? Eu acho que já está claro que não existe meio de você me vencer, porque você não possui mais forças para me atacar. E nem adianta tentar nada, rapaz, porque você já está derrotado. Não me faça rir, pois eu vou vencer. Eu vou vencer você. Quando me atacar novamente, você será derrotado. Não seja presunçoso. Nem ao menos consegue se levantar. Eu reconheço que lutou para valer. Você não está satisfeito com isso? A ira quer apanhar mais? Você está com medo? Então, prepare-se, porque lá vou eu. Seu moleque! Está querendo morrer? Prepare-se! Eu não sei que trunfo você tem na mão, mas sem viver não vale nada. Morra! Eu estou aqui! Aqui! Cuidado! O que eu sou aqui? Morra! Você está enganado. Eu estou te vendo! É engano! Conseguiu! Como você me localizou? Eu não entendo! Como você conseguiu me ver? Ah, isso foi muito fácil. Deu uma olhada na sua barriga. Mas o que é isso? Um cigarro aceso? Foi assim que você me viu, não foi? Essa é a ponta de cigarro que a velhinha jogou. Eu a coloquei na faixa na sua barriga antes de receber o seu golpe e a tirei baseado neste cigarro. foi muito fácil. Seu maldito. É, foi muita infelicidade sua usar essa máscara e esse kimono resistente, não foi? O vencedor é Uraneji. Não é mole, não. Ah, só você para ter essas ideias de Jerico. Pois é. Ele aproveita qualquer paradinha que aparece, né? Mas é claro. Agora, será que dá para explicar o que é Leigan? Rapaz, Leigan é o tiro espiritual. assemelha-se à sua espada espiritual. Ah, então isso quer dizer que eu sou uma espada e você é um míssil, não é? Calma, calma. Isso que é um detetive sob ordens do mundo espiritual. Vamos direto para as semifinais. Primeira luta. Kazemaru contra Uramesh. Finalmente chegou a hora. Espera aí, velhinha. Mas que história é essa? Eu acabei de lutar, minha senhora. O que é isso? Essa foi a ordem estabelecida no sorteio. Considere isso como destino. Ah, essa eu gostei. Se deu mal, quebrou a cara e o suco. De novo no escuro, mas que droga. Não, nós vamos passar para outro lugar. Me acompanhe. Botan, eu estou pensando numa coisa aqui. De que jeito eu vou atirar se eu já usei o Legan e eu estou totalmente quebrado. Mesmo assim, será que eu vou ter que lutar, né? Tem que lutar, sim. E fique atento porque ele pode ser o perigoso Lando. Opa, espera um pouquinho aí. Excluindo o Coabra e eu, ficam somente os dois. Escuta aqui, Botan, Chorim ou Kazemaru. Um deles, com certeza, Lando. Chegamos. Um pântano? Aqui foi um antigo campo de guerra. É o lugar com maior concentração de energia espiritual dessa montanha. Muitos soldados morreram cruelmente aqui. Muitas almas penadas estão vagando sem rumo. Eu estou enxergando coisas que eu não queria ver. Mas por que é que eu vim parar aqui? Porque aqui é o lugar mais apropriado para vocês poderem lutar. Aqui vocês poderão usar o máximo de suas forças mais do que em qualquer outro lugar. Tem toda razão. Eu sinto que minha força está aumentando cada vez mais. Como está se sentindo? Eu estou péssimo. Eu estou sentindo que a força está voltando. Mas eu não tenho energia espiritual suficiente para tirar outro legão. se este cara é Lando realmente e ainda não manifestou a verdadeira forma então a minha chance de ganhar é mínima. semifinal, agora a primeira luta vai começar. Eu acho bom você saber que eu estou com muita pena de você por ter que lutar agora. Ah, é? Vou te mostrar a pena. E saiba também que nas lutas qualquer investida é válida. E quem tem grande energia espiritual atrai a sorte. Ai, ai, ai. Nessa luta Yushuki leva uma grande desvantagem. Se ele perder a minha situação vai ficar feia porque fui eu que indiquei ele para o cargo de detetive. Ninguém merece. Estou ferrado. Senhor Coema! Senhor Coema! Ah, é o que é que você quer? Telefone! Eu não queria atender mas não tem jeito, né? Oh, ainda um momento eu não posso atender. Fui resolvido um assunto muito sério. Por favor, deixe o seu recado que assim que voltar eu prometo. Eu juro pra você que eu vou dar algum retorno. Muito obrigado. Ai, 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 eu riim, ai, 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 tem que eu passo agora? E ai, a ligação está horrível. Horrível! A culpa é toda sua! Minha? Mas foi o senhor que desligou! Não adianta! A culpa é toda sua, trapizomba! Faça um silêncio! A luta já começou! O quê? Já começou e não me avisaram nada? É uma surpresa além de mim ter mais alguém capaz de lançar a energia espiritual. Seu miserável, eu vou te pegar! Mas parece que já não tem forças para isso. Droga! Eu tenho só uma chance, só uma chance de dar o contra-golpe e não posso perder! Assim vou acabar com você, só com meus punhos! E o chute! Ele está servindo de saco de pancados! É lamentável, ele perdeu as forças e agora tem que se livrar dos golpes! Vai descansar para sempre! Mas que droga, eu errei! O que é isso? Na verdade, eu acho que ainda lhe resta... um pouco de força. Neste caso, eu então, vou ter que apelar! O quê? Churuquês? Será que você consegue se desviar deste ataque? Apesar de eu estar um trapo, eu ainda consigo me desviar, seu careca, mentido à besta! E aí, seu carequinha, o que você vai fazer agora? Esse é o único golpe que você tem, é... Vem me encarar, garotão! Atrevido! E eu sou aqui! Cuidado! Atrás de você! Droga! Parece que essas estrelas têm vida. Puxa, elas vêm em minha direção! Esses churuquês são atraídos pela energia espiritual. Ou seja, enquanto não acertarem você, continuarão atacando. Eu já sei. Venham, venham, venham! Esses churuquês contêm pólvora. Quando se chocam com alguma coisa, explodem. Fique sabendo que você não tem muita chance. A sua vida está por um fio agora. Sua chance acabou. O que é que podemos fazer por ele? Infelizmente, parece que chegou ao fim. Ah, não fique falando bobagem! Puxa vida! Kazemaru é forte mesmo! Será que ele é Lando? Ora, nesse caso, vai ficar mesmo difícil o Esuki ganhar dessa parada. É, eu acho que vai ser muito difícil vencer. Se eu errar dessa vez, vai ser o meu fim. Droga, será que eu não tenho chance de ganhar? Mas se ele for Lando, vai morrer junto comigo, miserável. Mas o que é isso? Ele está vindo na minha direção! Não seja burro, puabará! Confie em mim, cara. Agora eu conto com você. Ah, assim não dá pra acreditar. Ele está indo em direção ao Kazemaru. Ah, não pode ser! Ele pretende morrer junto, sabendo que não terá a menor chance de ganhar essa luta. Ah, isso não pode ser! Urameshi, seu idiota! Para com isso! Você perdeu a cabeça, Urameshi! E o Shuki? Ah! Mas está se entregando? Será que se esqueceu da minha bola de espírito? Eu não vou morrer sozinho. Você vai junto comigo. Eu morrer? Quem vai morrer é você! O quê? Não pode ser! Onde é que ele está? Ele sumiu? E o Shuki? Onde você está? E o Shuki? Onde é que você está? Mas será que por um acaso ele conhecia o truque da invisibilidade? Não, ele não tinha esse dom, não. Então isso significa que o Yusuki é transparente? Mas o que é isso? Mas você é mesmo um imbecil. Foi se esconder logo aí dentro? Ah, eu não me escondi, idiota. Eu caí aqui, não viu? Caiu? Ah, e vai me dizer que por um acaso aconteceu assim, de repente? Ah, eu sei lá. Esperem, não me digam que eu venci. Quando sumiu de repente, Kazemaru se assustou e não teve tempo de atirar a bola de espírito. É uma vitória acidental. E por ironia do destino, Yusuki Urameshi é o vencedor. Não acredito. Ah, é, pois eu também não. Mas como é que você consegue ser tão sortudo e azarado ao mesmo tempo? Hum, ah, eu sou mais eu, né? Vencedor é Urameshi. Eu acho que já deu para perceber que o tal do Kazemaru não é o Lando. Eu não vejo nenhuma possibilidade nele. Você não acha? Mas então restou o... Jorim, ele é o Lando? Atenção, agora vamos começar a segunda luta. Na procura do sucessor de Genkai, o torneio termina com três finalistas. Kibano, Kazemaru, Musashi, Kuroda e Shinpo foram desclassificados. Será que Chorim é o temível Lando que já matou 99 pessoas? Logo, o mistério será esclarecido. Começa a luta entre Chorim e Coabara. Será que Chorim é Lando? Eu não acredito muito, pois Coabara está atacando mais do que ele. O que será que ele está planejando? Caramba, aquele golpe! Cuidado! Fuja, Coabara! Próximo episódio, a derrota de Coabara. Não conheci o outro mundo por querer!